Estamos de volta com o nosso Dose Tripla e temos a honra de receber aqui no estúdio a escritora Clara Averbuch. Olá, olá. Muito bom. E aí, hein? E aí, será que chove? Conta. Bom, Ana, vocês querem que eu comece no começo? Tipo, quando eu nasci? Nossa, a gente pode começar por aqui. Olha que bárbaro. E esse é o meu livro, o meu último livro, Nossa Senhora da Pequena Morte. Ele é numerado e assinado e limitado. Só tem 200, acho que tem alguns ainda. O pessoal não gosta de pagar caro por livro, né? Vocês sabem que pra comprar um tênis e uma calça não tem problema. Por livro já começam a fazer tipo assim. Mas acontece que ele é muito mais do que apenas um livro, né? Exatamente. E sabe que você, como ele vem dentro de um vinil, né? De uma bela capa de vinil, com o vinil. Com o vinil que eu escolhi a dentro. E você escolheu um por um dos vinis. E quer dizer, só aí já teve um trampo, uma coisa... E tem os vinis raros, não tem? Tem, tem vários vinis raros. E eles têm a ver um pouco com a história, né? Tem, é mais ou menos uma trilha. É uma trilha do livro. A trilha da própria história do livro. Não tem muita história, só são textos... E os textos estão aqui, né? É. E aí... Mas ele é de parceria, não é isso? É, as ilustrações são da Evo Viedo, que é uma artista incrível. A gente fez uma exposição bacana. Ele é escrito a mão e batido à máquina também. Ele é lindo, ele é lindo. Aquela que fica falando bem do próprio livro, ele é demais. Pode deixar que a gente fale. Mas é a mesma coisa quando, por exemplo, a pessoa tem um filho e fala que o filho é lindo. Você já ouviu alguma mãe dizendo, não, meu filho na verdade é horroroso. Muito bacana. Esse é José, olha como ele é feio. A gente tem que dizer, ai, que princesinha também, né? Onde é que eu vou adquirir um livro desses? Esse é na editora do Bispo, que tem, na loja do Bispo, na verdade. Você tá bagunçando ali. Mas é a do Bispo que você trabalha na Record? Gente, eu não ia achar... Não, não é do Bispo da Record, é de outro Bispo. Na verdade, não é de nenhum Bispo. É a loja da Pink Viner e do Chico Sá. A Pink Viner é uma artista plástica, Chico Sá. Acho que não precisa apresentar o Chico Sá, o mundo sabe quem é o Chico Sá, né? E tem muitos livros bacanas da editora do Bispo. E aqui nós temos os dois livros anteriores, né, Clara? Tem quatro, tem um que nem eu possuo, mas aliás, o Máquina de Pinball, esse aí não é meu, esse livro. É emprestado. Você também é emprestado pra trazer aqui? Eu não tenho mais os meus próprios livros. É de autoria sua, certo? Sim, é de autoria minha, quem não me pertence. O mais engraçado, na verdade, ou curioso, é que você escreveu os livros depois de ser um sucesso na internet, né? Com o seu blog em 2001, não? Mais ou menos, mais ou menos. Eu, na verdade, eu comecei a escrever o Máquina de Pinball, o Rosinha, antes e comecei a publicar alguns trechos no blog que eu fiz. Ó, eu comecei o livro em julho, o blog eu comecei em setembro. De 2001? De 2001. E eu comecei a publicar alguns trechos antes de publicar o livro. Aí ficou meio confusa essa coisa, as informações que são essas mesmo, que tipo, o livro saiu do blog, mas na verdade o blog hospedou o livro, digamos assim. Mas o livro eu comecei antes. E você acha que a tua literatura, ela tem um pouco dessa onda do blog, de se comunicar, de ter um pouco da tua própria vida, do que você tá vivendo, e de pensar a respeito disso, e comentar as próprias coisas que... Eu gosto, na verdade eu gosto muito de... eu gosto de alter ego, sempre gostei. Isso não tem exatamente a ver com a internet, agora a coisa acabou se confundindo um pouco pela primeira pessoa, assim, mas as minhas influências, John Fante, Bukowski, gosto muito do Leminski também, o Leminski não tem a ver com a primeira pessoa, mas são as minhas grandes referências, o João Antônio também. Aí eu descobri que eu queria um alter ego, na verdade, aí acabou se confundindo também com essa coisa do blog. Que bacana, que é mais um espaço de expressão. É, claro, e que tem essa coisa, as pessoas logo no começo, assim, no começo dos blogs, falavam em literatura de blog, que é uma coisa que eu falo que não existe, não existe literatura de jornal, ou literatura de revista, né, o meio não é necessariamente... Existe literatura, existe jornalismo, existe jornalismo na internet, né. Inclusive tem um filme, né, com a Leandra Leal, ele foi feito baseado em um livro só, ou em vários livros, e é uma biografia, ou não é... Não, não é a primeira coisa, não é uma biografia, as pessoas acham que aquilo é a minha vida, começa que os livros já não são a minha vida, né. Precisa ficar claro isso, porque um alter ego não é um diário, é um personagem que tem um pouco de mim, acho que fica claro, porque quem leu, sabe, né. O livro não é a sua vida porque você não gosta do cabelo da Leandra Leal? Fala pra gente a verdade, é isso. No filme, né, no filme, não, não gosto do cabelo. Não, não é, gente. O filme é uma coisa muito confusa, assim, porque o Murilo primeiro comprou Máquina de Pinball, aí ele ficou numa crise, numa crise, numa crise, aí comprou alguns textos do blog, aí entrou em outra crise, aí comprou o outro livro, e aí ele chamou umas 412 pessoas pra fazer o roteiro. Ah, isso é um pouco assim, né. Pois é, aí, no final das contas, aconteceu o seguinte, acabam, suprimiram todo o humor, ficou só, tem dois pilares no que eu escrevo, drama e tiração de onda em cima do drama, né, e rola um equilíbrio. É o que dá o tempero, né. É, aí ficou só dramático o filme, não tô falando que é um filme ruim, sabe, é um filme bom, só que é muito denso, e tem outra coisa que me incomoda, pessoalmente, que é, são os textos que aparecem atrás, que aparece a moça, a escritora, escrevendo, no filme, não são meus, quer dizer, acontece isso, e como as pessoas são muito preguiçosas e não leem os livros, elas já automaticamente acreditam a mim, aquilo que tá no fim de cima. Eu te confesso, quando eu assisti o filme, eu acreditei muito que era uma biografia, aí eu falei, gente, será? Não é, pelo amor, não, gente, não é. Mas ela viveu tudo isso mesmo? Não é, vamos deixar muito mal. Não é isso, na verdade, a gente tava conversando aqui atrás, e a verdade é uma só, ela assistiu Troca de Família, e achou que aquilo era a vida da Clara, ah, essa é a verdade. Não, eu perguntei se eu poderia te perguntar sobre o Troca de Família se você não ia embora. Ele falou que podia? É lógico que eu falei que podia, nesse programa a gente não tem falta de verdade. Que você não tinha problema nenhum. Tu pergunta, né? Não, eu não tenho problema com isso, na verdade, assim, só que foi um momento muito agradável da minha vida, inclusive não é um momento agradável, porque as pessoas ficam apontando pra mim na rua e falando, olha lá, morna, não é bacana, assim, que aconteceu isso, né, o que é que você ia perguntar? Sei lá, eu ia mencionar isso de algum jeito, nem lembro. Agora que você falou, então vamos formular uma pergunta. Vamos, eu vou formular a pergunta, então posso? A pergunta que eu tenho pra você foi, essa questão toda do Troca de Família, te trouxe alguém novo pra conhecer o seu trabalho, principalmente no Twitter? Teve mais gente que resolveu seguir você, saber quem era a Clara? É, ou isso te deixou com uma imagem ruim, de alguma forma, porque tinha muita gente falando mal, e você sabe que na internet é... Deu 20 pontos de audiência, um passarinho mesmo. Deu, na internet é uma loucura. Deu, porque eu contei antes o que tinha acontecido, né, eu escrevi no meu blog um post, eu fiquei sabendo que ia passar, uma semana antes de passar, fazia um ano que tava gravado, aquilo já tava separada, já, né, então, assim, quanto ao público, algumas pessoas ficaram, sim, conhecendo o meu trabalho por ali, mas acho que 87% das pessoas que ficaram me conhecendo na internet, por causa disso, só me encher o saco até hoje, assim. Eu gostaria, inclusive, de fazer um... Ainda é, sempre. Chega. Não, o povo se mete na vida das pessoas, né, gosta de dar opinião, e aqui a gente tem um momento, que Clara Verbu, que vai dar a sua opinião sobre a polêmica atual, não é mesmo, Paulo? Vamos. Vamos aqui ver no... Só no telão. No telão. Vamos ver. Mamãe vem morar com a gente. Olha lá. Meu amor, sabe quem vem morar com a gente? Mamãe. Não, Máximo. A gente pode comentar... Amor, você pode ter o cartão de crédito? Ah, a gente pode comentar já, Paulo. O que você acha da polêmica em torno dessa propaganda? Muito, muito... Esse já é um outro... Pode ser o carro. Essas são as várias propagandas, né, da Calcinha Sutiã com a Gisele Bündchen, que ela se coloca como uma mulher um pouco mais submissa, que usa da sua sensualidade para conseguir coisas materiais do marido, não é isso? Será? Me submissa? É isso? Não é... Essa propaganda não me incomoda, em absoluto. Eu me incomodo com coisas machistas, não acho machista, acho divertido. Assim, eu sei que eu vou apanhar na rua agora mais. Não, não, não. Também, eu concordo com você e eu estava falando exatamente isso antes do programa, que eu acho que não é machista, eu acho que mostra o poder que uma mulher tem e ela pode usar isso como moeda de troca, se ela quiser. Se ela quiser. Ela pode fazer isso. Se ela não quiser, também ela não faz. A senhora faz o que ela quiser com a sua calcinha e seu sutiã. A senhora faz o que quiser. Mas eu usei um outro exemplo. Tem uma propaganda X que tem o cara com duas mulheres e daí, né? Imagina se fosse, então, uma mulher com dois caras. O escândalo que seria isso? Vagabunda. Vagabunda. O cara é o... É foda. É o bambambã. O bom. A mulher... E aquele outro comercial que ela mesma fez, que ela está, assim, super mulherzinha, que ela está no chão, ela está lavando. E aí você vê uma Gisele, que é uma que a gente, todo mundo sabe, que além de ser uma mulher deslumbrante, é a mais bem paga do planeta e tudo mais. E ela está no chão esfregando e tal, e ele pede uma cervejinha, ela vai buscar e tal. E você pensa, isso é divertido, porque pensa assim, olha, o amor que ela tem por esse homem, que nem dá muita bola para ela. Você não pensa se ela está mulherzinha, se ela está subjulgando, se ela está... Você imagina que ela está fazendo isso porque ela quer, porque ela tem uma paixão enlouquecida por aquele cara. Tem uma... Não sei, não é? Tem um ramo do feminismo que é muito radical. A gente não precisa ser assim, sabe? Não precisa meter o pau em tudo que tenha algum humor, sei lá. As pessoas... O humor com minoria sempre foi feito, só que agora as pessoas reclamam mais porque elas acham que tem que reclamar, porque elas usam as redes sociais para isso, eu acho. E aí elas acham que tem que dar uma opinião porque os outros estão dando, e isso acaba virando uma bola de neve, uma bagunça. É aquilo que a gente estava falando das opiniões na internet. Você deu sua cara para bater, de uma certa forma, e as pessoas constroem opiniões em cima disso, que nem sempre são profundas. Inclusive a ministra andou dando a opinião dela, né? Exatamente. Acho que o grande bafafá começou exatamente quando a ministra... O bafafá é ótimo. Irine Lopes é do meu tempo isso. Inclusive a ministra também se colocou para dizer que a propaganda induz a mulher objeto e na verdade tinha a intenção de tirar o comercial do ar. Está aqui a nossa grande ministra Irine Lopes. E a questão que eu coloco é a seguinte, isso é ou não é uma democracia? Porque eu acho que o ponto é esse, as pessoas têm o direito de não gostar, têm o direito de criticar, têm o direito de falar mal realmente, e meter o pau nas redes sociais. Agora o ponto é tirar do ar a propaganda, aí eu já acho que é um pouco demais. O ponto é disso. Acho que aí... Porque inclusive você tem até direito de querer lavar a cueca do seu marido e varrer o chão se você quiser. Não chega a ser ofensivo isso. É. É quase um dever, né? Olha, a gente tem uma pergunta muito importante aqui no Twitter, que mandaram para você, que é a seguinte, do Marco Lino. Perguntem para a Clara qual foi a última pessoa que ela sentiu vontade de socar. Olha que beleza! Você é agressiva, Clara? Você gosta de bater nas pessoas? Não, eu bato. Eu bato com... De outras maneiras, digamos assim. Mas a vontade de socar mesmo, eu acho que foi quando eu estava entrevistando com o padre Washington. E ele falou que batia em mulher mesmo, porque eu não sei quem chutou ele, ele chutava mesmo, se você der um soco na minha cara, eu vou dar um soco na sua. Eu peguei, eu estava entrevistando aquele senhor, eu falei, tá bom, muito obrigada, larguei o microfone e saí, gente. O que é? Não dá. Não dá. Sabe? Mas não... É mais nojo do que raiva mesmo, assim. Nossa. Se eu fosse socar alguém, eu ia socar ele. Vamos ver se ele revir. Ele ia revidar. Ah, quero ver se ele ia revidar. A gente tem nesse momento, então, já que a gente começou com esse ponto de você colocar quais são as suas opiniões, o jogo do certo e do errado. Ô, meu Deus. Ninguém me avisou disso, eu estou sem ponto. Isso não é justo. Vamos colocar uma série de fotos nesse nosso telão maravilhoso. Esse telão que, na verdade, é do Paulo Micos, ele traz para a gente. É, cuidando, não mexe. Ai, desculpa. Já quebrou o outro, né? Olha, esse aqui. O vídeo wall. Esse aqui, parece que a namorada está carregando a cerveja do marido. A namorada está se carregando. Acho que são seis engradados duplos de cerveja do marido. Não dá para ver a barriguinha dele. Ah, já está com uma na mão. Eu acho que ela está indo jogar nele, na verdade. Talvez. Não é isso? Eu acho que sim. Então está errado. Não certo? Tudo que você me fez? É, eu acho que é isso. Mas eles podiam dividir o peso dos engradados. Deixa eu ver. Esse é um metrosexual, um pouco acima do peso. Homem metrosexual, o que você acha? Está certo ou está errado? Eu acho que cada um faz o que quer. Eu não tenho vida, mas para mim, assim, na minha intimidade, eu não curto. Não é isso que vai salvar? Pegaria ou não pegaria? Não pegaria. Não, é essa a questão. Não gosto de gente com bíceps pesado. Errado. Vai bater o carro essa moça. Exatamente a pergunta. Mulher dirigindo. Agora, olha, quem escolheu essa foto já vai receber uma bronca da ministra Irine Lopes, hein? É lá. Mulher dirigindo em uma foto tendenciosa dessas? Isso não é mulher dirigindo. Isso é uma pessoa dirigindo errado, gente. É, é uma pessoa dirigindo com batom e celular. Então está muito errado. Muito errado. Vamos para a próxima. Muito errado. Sandy no UFC. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Certo ela, né? E quem tem uma voz melhor, ela ou Anderson Silva? Ou Danilo Gentil. Porque eles têm o Anderson Silva e o Danilo Gentil. Tem uma voz parecida, né? Bom, os três estão certos. Homem lavando a louça, certo. Certo. Certíssimo. Então vamos para o próximo já. Olha só. Ah. Certíssimo. Mulher jogando futebol, acho que não tem. Não é mais certo que muito homem, né? No caso da Marta. É, no caso da Marta é bom. Meu Deus. Melhor do que eu, pelo menos ela é. Barriguinha. Barriguinha? Barriguinha que é para apoiar o controle e a cerveja. Marido relaxado. Ah, mas o homem vai ficando mais velho, quase todos vão ganhando barriga, né gente? Não, nada contra a barriga. Eu prefiro, inclusive, o barriga do que o tanquinho. É, agora é o babado que me incomodou ali. Incomodou esse bob, não precisava. E o batom vermelho. E para encerrar, Cláudia Leite no Rock in Rio. Gloriosa, acho. Certo. Certíssimo. Gente, e eu não consigo entender por que as pessoas acham que tem que odiar uma coisa para gostar de outra. Pois é. Me deu uma coisa para falar bem de outra. Foi o que aconteceu com ela e com a Ivete no Rock in Rio, né? Por isso que a gente tem um quadro aqui que é o maior sucesso do nosso programa em que a gente faz uma escolha dos principais momentos da semana que a gente mais gosta e não que a gente não gosta, mas chama-se Vaca Amarela. Vamos ver. Sabedoria roqueira. Michael Stipe, que anunciou recentemente o fim da sua banda R.E.M., encontrou uma ótima maneira de explicar essa decisão. O músico falou que o segredo de participar de uma festa é saber a hora certa de sair. Bela explicação, hein? Enquanto isso, Fernanda Paz Leme analisa sua fase esfumante de um jeito bem diferente. Para a atriz, o bom de largar o cigarro é que agora ela é uma pessoa cheirosa e bem mais saudável, claro. Agora, saudável mesmo é o novo relacionamento do atacante Adriano do Corinthians. O craque está no maior love com a ex-assistente de palco da Record Luana Kistner. A moça tem sido muito prestativa com Adriano e resumiu o namoro com estas palavras. Nunca pensei ser Maria Chuteira, mas tenho cumprido meu papel de namorada de jogador. E por falar em relacionamentos saudáveis, nada melhor que lembrar de Fernanda Vasconcelos, que se mostrou uma pessoa pra lá de tolerante. A atriz diz que gosta de defeitos, que gosta das pessoas difíceis de lidar e que acha a perfeição uma coisa muito chata. Perfeito, Fernandinha. A gente concorda com você e nós fazemos questão de presentear sua bela pessoa e todo mundo que passou por este VT hoje com mais um perfeito troféu Vaca Amarela. Quer dizer, aqui não tem preconceito, a gente não tem preconceito. Você falou uma frase lapidar, você ganha espaço no Vaca Amarela. Eterno no Vaca Amarela. Vaca Amarela. Julião. Qual frase que você elege dessas? Elege pro bem ou pro mal? Pro que você quiser. Eu gostaria do Michael Stein. Ah, sim. Não é ótimo? É ótimo. Gostei muito. Muito digno. Muito digno. Os fãs estão chorando na rua, bêbados, na mesa da sarjeta. Eu sei disso, já vi muita gente lamentando. Mas, gente, deu. É melhor do que ficar que nem o Axl Rose. Minha senhora Axl Rose. Sério. Que vergonha. Foi bem triste o show dele, né? Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Na verdade, quem mais você acha que já estava na hora de sair? O Paulo tem uma pessoa na ponta da língua. Não, eu saquei. Mas eu falo minha campanha para que ele não saia. Mil anos de Sarney. A gente está com um bloco todo que demora mil anos também e que a gente só fala sobre isso. O Sarney é a unanimidade, né? Pode ser de qualquer segmento. Não precisa ser só de música. Eu ia falar do Hot Chili Peppers, cara. Sério? Eu sei, eu entendi a sua cara. Eu vi o show, eu fiquei com uma... Rolou uma nostalgia ali, assim. Mas eu acho que só vai decair. Mas você sabe, eu não quero puxar a sardinha para o meu lado. Que, aliás, porque eu também estou na flor da idade. E a minha banda também. Mas é que eu gosto de ver uma banda que tem drama, que tem história, entendeu? Você vê, o Red Hot foi um dos shows que eu mais gostei. Eu gosto muito. Porque você vê que ali tem uma história atrás dos caras. E eles estão vibrando, eles fazem um som, eles levam a coisa com uma gana. Tem uma questão no Red Hot Chili Peppers que sem o John Friciante fica difícil, sabe? O Josh Klinghofer eu gosto muito dele. Eu gosto da banda que ele tocava antes que se chama Bicycle Tiff. Eu acho que eu sou uma das 12 pessoas que gostam dessa banda no Brasil. Ele toca nos discos solo do Friciante também. Ele fez escola com o Friciante. Mas é que... É, fica difícil. Mas eu acho que ainda tem o Fli. Ainda assim é outra coisa. Ainda dá. Eu não gosto muito da figura do Anthony Kids. Mas ok, os outros. Gente, gente. Vamos falar então a respeito das pessoas que já saíram. Uma pessoa que saiu ontem saiu da bancada do CQC. Rafinha Basto. Rafinha Basta. Rafinha Basta. Era um Basta no Rafinha Bastos? É, gente. Parece que não gostaram da última piada dele que foi a respeito da Vanessa Camargo e sua gravidez. Diria Divina. Não pode fazer piada. Não, não pode fazer piada. E assim... A questão aí não é a piada. Ruim em si, né? Ruim. Que faz algum tempo que ele só faz piada ruim ou piada de tiozinho ou piada que ofende. Ele nunca fez. Sério, Rafinha. Não, até era engraçado antes, assim. Eu acho que há uns 20 anos. Mas o problema foi o alvo da piada que ofendeu o Peixe Grande e deram um calaboca nele, né? Eu acho isso, assim. O problema foi o alvo da piada dele. E aí ele vai lá... Querem que ele peça desculpas pro marido da Vanessa, não pra Vanessa. Tem um monte... Tá tudo errado isso aí. Desde o começo. Tá tudo errado. Eu nem gosto do humor do Rafinha, assim. Mas será que não é isso que tá um pouco antes de qualquer coisa? O fato de ser meio sem graça e também de ter uma série de bolas chutadas pro mato, assim. Tem umas coisas chatas, sem graça, uma sequência... Bom, o nome do DVD dele, eu acho que o nome do show também dele, é Arte do Insulto. Então ele já se propõe a chegar, cair matando. Então, assim, eu acho que também o erro dele foi fazer isso no... Não sei o que é isso, né? Se ele fizesse no show, do stand-up dele, eu acho que talvez não desse tanto problema. A gente tava falando que polêmica... É legal ser polêmico porque leva ele pra algum lugar, só que ele já tá em algum lugar. E fazer polêmica no lugar que ele tá é uma coisa muito arriscada, assim. Você fazer esse tipo de declaração que não tem graça. Tem graça nenhuma. Agora, das pessoas, elas... Gente, não precisa reagir desse jeito. Ele não tava falando de pedofilia nem nada, assim. Foi só um comentário infeliz, babaca, muito babaca. Achei muito babaca, mas eu acho que a reação que gerou, foi muito exacerbada, assim. Mas o que... Esse técnico... Ele é um profissional do programa que tem anunciantes que, aliás, disseram que não iam... que ameaçaram não anunciar mais. Menciona o bolso. É porque o Ronaldo, amigo do Marcos Boaz, ia ligar pra ele, pra eles, os anunciantes, pra eles tirarem as propagandas do CQC. Bom, se tirarem, na verdade, a gente gostaria de convidar todos esses anunciantes aqui pro Doze Triplo. Aqui não tem polêmica, né? Quase nada. Ele tem todo o direito de fazer piada o que ele quiser e eu tenho todo o direito de achar legal ver ele se ferrar. O que? Eu acho legal ele se ferrar. Ah, eu sou o único que tô... Daqui eu sou o único que defendo o Rafinha Basto. Não porque eu gosto especificamente dele. Eu sei que é Basto, o Diego tá gritando no meu ouvido. É Basto, eu sei. Mas na internet a gente chama de Rafinha Basto. Bastou. Bastou. E é isso, eu defendo, acho que ele tem que contar piada mesmo e foi uma piada infeliz e ruim e quem não gosta troca de canal. Simples assim. Simples assim, troca pra cara. Ai, Ronaldo, me ajuda. É, as pessoas têm esse problema, né? Elas preferem ficar vendo uma coisa que elas não gostam e ficar... Pra falar mal. Que horror, que horror, que horror. E a gente tem outros canais. É verdade. Como é que a gente pode estar passando? Não escuta. Como é que isso está passando? Não é possível. Claro, mas não é ofensivo. Tem uma coisa que eu escuto muito na internet que é você não pode achar isso. Eu gostaria apenas de dizer sim, eu posso. É isso, uma salva de palmas. Boa tarde. Você não precisa concordar, né, gente? Eu que tô achando. Nós concordamos totalmente com você. Obrigado pela tua presença. aqui no nosso programa. Eu tenho que ir embora já? Acabou? Não, você pode ficar. Beijão. Obrigada, gente. Daqui a pouco a gente volta. Muito bom. Um momentinho só. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.